Os carros evoluíram muito desde seu conceito inicial de 1886, e hoje podemos observar uma sofisticação do produto muito próxima ao que ocorreu com celulares e smartphones. Todos os grandes fabricantes de veículos como Audi, BMW, Daimler, Ford, GM, Renault, Tesla, Toyota e Volkswagen já apostam em seus primeiros carros autônomos para o início de 2020. Esta mesma tecnologia pode ser tão revolucionária quanto a introdução do primeiro carro. Então fique ligado que esse será justamente o tema de hoje no canal. Se compararmos os carros de hoje com os da década de 70, veremos uma principal diferença. Tudo era manual. Vidros de direção, sistema de freios. A única parte eletrônica era o rádio. Hoje os carros têm mais componentes eletrônicos do que jamais foi visto antes. Para você ter ideia, um carro de luxo como uma BMW 7 Series pode ter até 150 ECUs, que nada mais são que computadores dedicados para controlar praticamente qualquer aspecto do carro. Como direção elétrica, sensores e monitoramento de colisões, controladores de estabilidade e tração, freios ABS, acionamento dos airbags e tudo isso sem contar a parte do motor e multimídia. Nas grandes feiras automobilísticas, nota-se um foco muito grande na parte eletrônica interior dos veículos. Esse crescimento explosivo nos eletrônicos dos automóveis ocorreu em parte por demandas dos consumidores e regulamentações cada vez mais escritas dos governos. Isso possibilitou a introdução dos sistemas avançados de assistência ao motorista, da sigla em inglês a DAS. Este sistema possui radar, laser, câmeras e GPS de alta precisão para prever colisões e tomar ações corretivas, antes que um acidente ocorra. O ADAS apresenta aos clientes progressivamente novas tecnologias, para que não haja uma mudança repentina, mas sim gradual. Mas apesar de todo o progresso feito, pesquisas em grandes universidades sobre carros autônomos já eram conduzidas há mais de duas décadas. Mas então, por qual motivo esta inovação só se tornou possível agora? A resposta está na combinação de três tecnologias distintas que merecem individualmente seu próprio vídeo. Em primeiro, a visão computacional. Em seguida, os avanços na área de inteligência artificial, redes neurais e aprendizado de máquina. E por último, o surgimento recente de transportes compartilhados como Uber e Cabify, que possibilitam amortizar e dividir o preço desta nova tecnologia entre mais pessoas. O resultado desta combinação é que podemos reimaginar a mobilidade urbana por completo, a partir do momento que os carros autônomos sejam a maioria nas cidades. Eu, pessoalmente, imagino que este cenário seja possível entre 2040 e 2045. Praticamente ninguém mais terá um carro próprio, afinal, o seu carro está a apenas um toque de distância em um aplicativo. Acredite ou não, os carros hoje passam 95% de seu tempo estacionados. Será que esta é realmente a melhor forma de utilizar este recurso? Uma coisa ainda precisa ser dita. O trânsito mata, e mata muito. No Brasil, tivemos praticamente 47 mil mortes em 2013. Na Índia, estima-se que foram 207 mil mortes e na China, 260 mil. São números realmente assustadores, e mesmo em um país desenvolvido como os Estados Unidos, esse número também foi alto. Esses dados foram extraídos diretamente da World Health Organization. Sem dúvida, este ponto é no mínimo frustrante, já que 94% dos acidentes de trânsito são causados por erros humanos. Sem dúvida, os carros autônomos serão muito mais seguros depois da tecnologia ter amadurecido. Esta tecnologia também nos possibilita reimaginar o conceito de cruzamento em semáforos. Aliás, vários grupos de pesquisa de universidades no mundo todo já estão desenvolvendo soluções que tiram proveito dos carros autônomos para melhorar o trânsito urbano. Mas, com certeza, experimentar isto pela primeira vez não deve ser muito agradável. Muitas das grandes montadoras já se manifestaram sobre seus planos de lançar carros autônomos. Quem está em primeiro lugar nesta corrida é a Tesla. Seu CEO e cofundador Elon Musk anunciou que seu carro totalmente autônomo estaria pronto em 2018 e aprovado pelo governo em 2021. O Google prevê seus carros sem motorista no mercado em 2018. Até mesmo a Nvidia está investindo nesta área e a sua solução deve estar pronta também em 2018. A Volkswagen deve finalizar seus testes em 2019. A Audi e GM em 2020. As japonesas Toyota e Nissan em 2020. Já a Ford e BMW em 2021. Com certeza ainda existem barreiras tecnológicas, governamentais e legais para que esta realidade se concretize. Mas o que eu quero mostrar agora a vocês é que uma vez que estes obstáculos sejam superados, o tempo de adoção desta nova tecnologia deve ser extremamente rápido. A velocidade de adoção de novas tecnologias por parte da população vem sendo acelerada. Basta comparar as curvas mais antigas, telefone, eletricidade e carros, que demoraram 5 a 6 décadas, com as mais recentes, das TVs HD, redes sociais e smartphones, que são praticamente verticais ou instantâneas. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Novo conteúdo todas as sextas às 19h, exclusivo aqui no canal Tecno7. Tchau, tchau.